Bom dia galera, estou aqui com mais um caso agora de um iPhone 6 O cliente chegou falando pra mim que ele não abria nenhuma das duas câmeras As duas câmeras se encontravam pretas, certo? O defeito localizado se encontra no U2301, esse reguladorzinho que eu tenho aqui, tá? Qual foi a solução desse caso? A solução desse caso foi eu colocar uma resistência entre esses dois capacitores Por que eu coloco uma resistência cá? Porque nesse capacitor eu chego com 4.35, 4.45 volts Sendo que a câmera recebe uma alimentação de 2.85 Eu poderia fazer um jumper, certo? Daqui até aqui Mas se eu fazer um jumper aqui, o que ia acontecer? Essa alimentação de 4.35, 4.45 ia passar direto na câmera Onde eu não ia ter um funcionamento perfeito Essa câmera pode ficar fosca Pode não dar foco Esse tipo de coisa Então Coloquei uma resistência Fiz uma resistência na tensão Onde está chegando aproximadamente 3 volts na câmera Para um funcionamento perfeito Vamos dar uma olhadinha aqui Aí Certo? As duas câmeras ok Funcionando perfeito Então lembre-se Sempre que for fazer Esse jumper aqui É importante fazer com uma resistência De 33 ohms Um pouco para mais Um pouco para menos Não tem problema Se não achar a resistência correta Mas o valor exato é esse aí 33 ohms Na tabela que vai dar certo Beleza, rapaziada? Obrigado Obrigado Obrigado